Neste momento da entrevista, o general Newton Cruz faz a revelação sobre o plano de militares que preparavam um novo atentado depois do que tinha ocorrido no Rio Centro. Agora tem mais o seguinte. Tempos depois, eu recebi a informação que havia um grupo lá no DOI tentando fazer uma coisa parecida. Não era problema meu. Eu tinha que só informar. Esse grupo ia fazer algo parecido onde? Não, em algum lugar. De mesma natureza. Uma bomba no local público. É, eu não sei onde. O senhor deve saber, não quer dizer. Não, eu não sei. Eu estou dizendo que não sei. Agora eu estou contando, eu contava tudo. Eu não conto pela metade. Eu conto tudo o que eu sei. Quando eu conto, eu conto o que sei. Quando eu não quero contar, eu não falo. Muito bem. Então, eu cheguei. Eu falei, não é possível. Isso não pode. Pela primeira vez, eu saí da minha função dentro desse dia. Eu vou pessoalmente acabar com isso. Pedi a agência do Rio para marcar um encontro meu com dois elementos do DOI-CODE. Eu me encontrei num hotel lá no Rio. Fui ao Rio de Janeiro. Fui ali no Leme. Fui lá e me encontrei com um tenente. Um tenente. O tenente da Polícia Militar e um sargento. Falei, olha aqui. Aconteceu isso, assim e assim, em relação ao Rio Centro. Eu tive informações que vocês estão lá pensando na coisa parecida. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão lá. digam aos seus companheiros que estiveram comigo e que se acontecer qualquer coisa parecida com isso, eu vou denunciar. Digo a eles. Não houve mais nada. Acabou com bomba. Isso ninguém sabe. O senhor chegou a produzir algum documento escrito sobre essa ameaça de um novo atentado no Rio? Não. Não. Eu nunca falei sobre isso, não. Mas chegou a produzir algum documento escrito internamente no SNI? Não, porque se eu fizesse, eu estaria sendo falso em relação aos dois caras que falaram comigo. Por que é que só agora o senhor decidiu fazer essa revelação? Não, eu na intimidade já falei, né? Não, publicamente. Porque saiu, pronto, agora. Mas eu não sei por quê. É por quê? Porque eu agora falei. De repente. Quanto tempo depois do Rio Centro haveria esse outro atentado? O atentado foi em 81. Se eu saí em 83, foi pouco depois. Como é que essa informação de que haveria um outro Rio Centro chegou até o senhor? Não vou dizer a você. Porque acho que profissionalmente não posso dizer. Mas é uma revelação grave o que o senhor faz. De grave? De que poderia haver um outro Rio Centro no governo de Meredo. Eu resolvi o fato. Eu falei do fato. Não posso falar sobre o informante. Você fala, você é jornalista? Fala o que o informante diga a você pedindo sigilo? Não. Permita-me ser igual a você. Que cuidados o senhor tomou na hora de ter essa conversa no hotel? Nenhum. Entrei num quarto, tá preparado, sentei lá, pedi um uísquezinho, um uísque pra mim, um uísque para os informantes, e eu conversei com eles. Que reação esses dois oficiais tiveram quando o senhor disse que eles não poderiam cometer esse ato? Você pode tirar a sua conclusão, porque depois nunca mais houve bombo em lugar nenhum. Mas eles contra-argumentaram? Não, ficaram quietinhos. Eu fiz cara feia pra eles, certamente, que é com medo da minha cara. Que sensação o senhor tem por ter evitado esse outro atentado? É de alívio? Fiquei feliz da vida, claro. Eu achei que eu tinha um propósito e o propósito foi cumprido. Fiquei feliz da vida. A pergunta eu acho que isso não tem sentido, né? Eu fiquei triste. Eu fiquei triste, eu queria que acontecesse. O senhor inspirava medo durante o regime militar. General, em regime militar, existe também pra dar medo? Mas se você, espontânea, no seu modo de agir, com isso você inspira algum medo, e o medo facilita o cumprimento da missão, até é bom. Se a cara feia, somente ela, ajudou pra cumprir a missão, bendita a cara feia. O senhor tratou um jornalista aos gritos em Brasília, numa cena que foi transmitida pela televisão e vista por todo o Brasil. O senhor se arrepende daquele ato? A TV Globo, inclusive com chamadas para o que seria publicado, general Newton Cruz persegue e agride jornalista. As chamadas eram essas. Muito bem. E como é que eles fizeram? Era assim, eu assim, eu assim, eu assim, eu assim, eu assim, uma aqui, outra ali. Porque ninguém viu a agressão. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tocou na boca. Eu já disse a você que eu reajo na mesma forma que eu sou agredido. Então o que que aconteceu? O jornalista apenas aproximou um gravador do rosto do senhor. Nada, não foi. A imagem disse. A imagem não diz isso. A imagem não diz que ele aproximou. A imagem diz que ele está aqui. Qual é o problema de um jornalista se aproximar de um general com um gravador? Mas não é aproximar o gravador. É o que ele disse. É o que ele disse. Deixa eu contar a história. Não é a pena que você, um jornalista, que já há tanto tempo, eu já contei isso. Número um, esse jornalista é meu amigo. Quando eu estava subindo lá, tudo que é jornalista ao meu redor. Tudo em volta de mim. Falei, bom, agora eu posso falar para vocês. Tudo bem, mas o general era ele o tempo todo. Aquilo foi me irritando. É a tal coisa, né? Aquilo que eu disse para você. É violento. Não sei mais o que. Aquilo foi me irritando. Lá pelas tranças, ele fala, ah, general, não sei mais o que e tal. Aí uma coisa aí. Pum! Desligou na minha cara o microfone. Pá! Isso a televisão não bota, não. Tá! Você não viu na televisão isso. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Aí eu falei, desliga essa droga. Desliga a minha bola. E ele saiu. Os outros ficaram. Mas aí é que veio a volta dele. Ele foi, foi, foi. E foi falando. Ele pegou, ele ligou. Aí saiu. Com muita honra. Eu fui, eu fui agredido pelo general Doutor Cruz. Você faz o que e tal. Eu falei, vem cá, menino. Vem cá. Ele saiu falando publicamente que tinha sido agredido por mim. Falando no gravador dele. Aí eu falei, você vem cá. Você disse. Você me ofendeu. Publicamente. Você vai agora se desculpar publicamente. Não, não, não. Desculpe. Não, 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 não. Não, não. Peça desculpa. Não, 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 não. Só não, não, não. Só não, 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 não. Não, 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 não. Peça desculpa. Peça desculpa. Peça desculpa. Aí eu peguei por aqui e levei junto da televisão. Não deixei. Eu chave de braço. Eu peguei por aqui. Não deixei de braço, não. Conduzi. Agora você que fez isso, você pede desculpa. Ele, coitado, estava nervoso, né? Ele falou, está desculpado. Foi de metade desculpado. Não, eu não tenho que me desculpar. Você que tem que pedir desculpa. Aí desculpa. Aí ele desculpa, não desculpa. Ele pediu desculpa, ele até vai embora e tal. Vira o meu amigo. O senhor não falou nesse tom de voz. Falou num tom de voz agressivo. Eu falei lá, é, é, é. Mas você vai chamar de desligar. Não, é claro, né? Você tem que falar com voz de chefe, com voz de macho. Muito bem. Porque eu acho que eu sou. Não tenho dúvida, não. Se quiser alguém comprovar isso, eu estou à disposição. A seguir... O povo... O que é o povo unido? O que? História é essa. E vocês estão presos. O dossiê Globo News volta já. O dossiê Globo News volta já.